Ser um treinador de futebol é um desafio em tanto, não acha? Mas os desafios estão aí para serem conquistados. E é por isso que nós estamos nessa. Já passamos por maus e bons momentos, mas o que importa é que estamos na luta. Já conquistamos a Itália uma vez e agora chegou a hora de irmos em busca da Europa. O canal dos Boleiros Games apresenta... Dai a Roma, o que é de Roma. A nossa série na Master Liga do Pro Evolution Soccer 2015. Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Azearo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No nosso... Espera aí, não era no nosso, era na nossa. Na nossa série da Master Liga do Pro Evolution Soccer 2015. Pessoal, estamos se aproximando aí da parte decisiva da temporada. E hoje nós vamos ter jogos contra a equipe do Palermo pelo campeonato italiano. E hoje se iniciam as janelas de transferências, beleza? Estamos com algum dinheiro em caixa? Sim, mas eu não vou contratar nessa rodada hoje não. Vou pedir dicas de vocês aí, vou dizer as posições que estão carentes aqui no time. E aí, sobre as dicas que vocês derem, eu tento contratar alguns jogadores aqui para a nossa querida Roma. Mas hoje tem super clássico aqui contra a Lasma. Então preparem-se porque o bicho vai pegar, meu amigo. Primeiro jogo da gente vai ser mais de leves. Vamos enfrentar fora de casa aqui para o Palermo aqui. Mas mesmo assim, não deixa de ser um jogo importante. Ainda mais na gente, nessa caçada contra os líderes aí. Já estamos apenas a 4 pontos dos líderes, né? Essa diferença já foi bem maior. Vamos jogar de preto um informe que eu acho que eu nunca usei aqui, cara. Esse informe preto. Vou colocar o time titular com exceção do YouTube que tá machucado, não. Não tá machucado, né? Até porque o jogador não se contunde no pé e não vai entender por quê. Mas ele tá indisposto, digamos assim. Acho que tá com dor de barriga, né? Por isso não quer jogar aí. Vamos lá, o time vai ser esse, galera. E vamos pro jogo. Vamos pra cima da equipe do Palermo. Vamos tentar essa vitória. Muito bem, pessoas. Estamos aqui no estádio do Palermo para enfrentá-los. A bola já tá rolando. Autoriza o árbitro. E vamos pra mais um jogo do campeonato italiano. A Liga Cáutico aqui pra vocês. Nem sequer é pra atacar. Olha o chute na trave. Uma bola despretensiosa, cara. Nossa, tomei um susto aí. Opa, bobeou, perdeu, amigo. Bola vem pro déstrio. Ele tem espaço. Bateu pro gol. E já começa a mil por hora o jogo, meus amigos. É escanteio para a Roma. Vamos levantar essa bola na área com capricho. Pianic, levantamento. Torque vai pra fora. Subiu de cabeça ali. Eu acho que foi o Strutman e cabeceou bem, mas a bola vai pra fora. Vamos lá, galera. Vamos nos concentrar aqui. Tem que tirar. Meu levantamento. Na marca do pênalti. Subiu de cabeça. O Abaraque espetacular. Tira daí, Calca. Meu Deus. A bola voltou. Olha mais um chute. Autoriza o árbitro. Bola rolando pro segundo tempo. A gente só precisa, galera, acertar o último passo. Aquela assistência, tá ligado? Porque a gente tá fazendo a jogada toda certa. Mas na hora de dar o passo, nós estamos pecando muito. Vai chegando o Palermo. A batida defendeu o Abaraque. A dupla dinâmica hoje é Calca e o Abaraque. Quando um falha, o outro tá lá pra salvar. Primeira vez que eu tô pegando na bola no segundo tempo, galera. Os caras ficaram tocando a bola na defesa durante 20 minutos aqui. Mas vamos com o Perigo. Vamos tentar já marcar logo. Vai o cruzamento pro Destro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A Roma, e é dele, é dele, é do artilheiro. Matia Destro é o nome da fera. A primeira vez que a gente pegou na bola no segundo tempo. E já foi montar. A gente tem que fazer isso. Acertar a jogada. E foi isso que aconteceu. Boa bola ali na frente pro Pianic. Ele mediu, calculou e deu pra cirúrgico pro Destro. Meter pro fundo das redes. 1 a 0 Roma. Eu já tomei gol do Palermo de falta, ainda me lembro. Mas a bola dessa vez foi pra fora. Ainda me lembro do primeiro turno, cara. Primeiro turno não, no campeonato passado. Vem a bola levantada. Na marca do pênalti. Vamos ver quem é que sobe. A bola vai sobrando com o Rodrigues. Soltou a bomba! Dormiram ali, perderam. A bola ficou com a gente. Pianic. Olha o Destro pedindo. A bola é pra ele. Vamos ver, Destro. Vamos ver, Destro. Fez o giro. Puxou pra direita. Bateu, defendeu. Mas não é bom, gente. É vinho. E pra fechar o placar. Gol do Gervinho, gol da Roma. O Soretino deu o rebote. O Gervinho tava esperto lá. Como o matador, como ele era. E fez o gol, cara. O Destro pediu e não pensou duas vezes. Vou girar e vou meter pro gol. Fez isso aí, ó. Levou a marcação. Bateu de virada. Coisa de centroavante mesmo. E no rebote, o Gervinho tava no canto certo. Na hora certa pra pegar o rebote. Fazer o gol 2 a 0 pra Roma. Mas a gente consegue aí uma boa vantagem pra cima do Palermo. Já pra garantir a vitória. Olha o lançamento. O meu fodiu. Bateu pro gol. E o Obarak tava lá. Bola pôde de bala. Esse corre. Vamos marcar de longe aqui. Porque ele é habilidoso. Ele tentou o chute ali de fora. E o nosso goleiro fez mais uma boa defesa. Mas vai acabar fim de jogo, pessoal. Vitória fora de casa. Muito boa da gente. Um jogo que a gente realmente jogou bem demais. 2 a 0 pra Roma, pra cima da equipe do Palermo. Três pontos aí a mais na nossa conta. Merecidos, né, cara? Vemos o Destro. Melhor jogador da partida. Com a nota 7. Fez um gol. Participou da jogada pro segundo gol. E vem fazendo aquilo que a gente já vem acompanhando há um bom tempo, né, cara? Destro é um atacante sensacional. Esse nosso centroavante. É um jogador de muita mobilidade, cara. E muita habilidade também. Permaneceu aí da mesma forma, por enquanto, a tabela do campeonato. Mas a Fiorentina perdeu. E nós colamos nela, né, cara? Bem, pessoal, vai abrir agora a janela de transferências. E agora eu vou dizer pra vocês quais são as posições que eu estou mais necessitando aqui na equipe da Roma. Primeiramente, eu quero contratar dois laterais. Um lateral direito e um lateral esquerdo. De um nível bom. Não precisa ser, assim, um lateral do nível do Danilo e do Rodrigues. Mas um lateral melhor aí do que esses nossos reservas que são muito meia boca, né, cara? Torocides, Balzareti. São jogadores que não estão no nível do nosso time aí, na minha opinião. E também, se possível, eu quero contratar um meia direito top, cara. Bom mesmo, assim, um fera. Então, deixa aí nos comentários as dicas de vocês, que no próximo vídeo eu estarei já iniciando as negociações. Claro que se houver aí a possibilidade de eu trazer outros jogadores, é claro que eu não vou perder a chance. Mas, principalmente, prioridade são os laterais e o meia direito. Também vou atrás de um goleiro, beleza? Porque o curte, eu não confio muito nesse curte. A gente tem aí, lembrando, 80 milhões de reais. Então, eu acho que dá pra gente trazer 3 ou 4 jogadores medianos, que não sejam muito caros aí, pra nossa equipe. E agora, pessoal, muita atenção, porque nós vamos ter nada menos do que o sorteio da fase final da Liga dos Campeões da Europa. Vai rolar agora. E nós vamos conferir qual vai ser o nosso adversário nas oitavas de final. E vamos conferir também os outros confrontos, né? Vamos ver aí. Vamos torcer pra gente pegar um time que não seja tão complicado. Olha aí o primeiro jogo logo. Chelsea-Barcelona, hein, cara? Chelsea-Barcelona, aê! Sant'Eteni e Roma, vai ser o nosso adversário, Sant'Eteni. By Leverkusen e Manchester City, Lyon e Real Madrid. Do outro lado, lá na outra chave, temos Atlético de Madrid e Schalke 04, Galatasaray e Juventus de Turin. Paris Saint-Germain e Manchester United e Ajax e Bayern de Munique. Só jogão, cara. Mas eu acho que dessa vez, né, cara? Acho que uma vez na vida eu tive sorte, velho. A gente vai pegar, eu acho que na minha opinião, o time mais fraco dessas oitavas de final aqui da Liga dos Campeões, que vai ser o Sant'Eteni. Que não deixa de ser um bom time, mas comparado com os outros times aí que a gente podia pegar, eu acho que a gente se viu até bem nessas oitavas, né, cara? Mas enfim, pessoal, agora vamos esquecer um pouco a Liga dos Campeões e vamos focar no campeonato italiano. Porque debaixo de muita chuva, como vocês podem ver, nós vamos ter um compromisso pela Liga Cautio contra o nosso maior rival, cara. Vamos enfrentar nada mais nada menos que a equipe da Lazio hoje. Um jogo que promete pegar fogo, cara. Um super clássico italiano aqui. Vou mandar aí pra campo, galera. O time titular, a galera tá totalmente descansada aqui. Tiveram um bom descanso de umas duas semanas, mais ou menos. Então vamos de time titular mesmo, pra cima da Lazio. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no estádio Olímpico de Roma. Estádio da Roma. Estádio da Lazio. Isso já dá uma dimensão do que é esse jogo, do que é esse clássico, pessoal. O estádio tá dividido entre as duas torcidas para um dos maiores clássicos da Itália e do mundo. As duas maiores equipes da capital italiana estão aí na disputa por mais um jogo do campeonato italiano, beleza? De um lado temos a equipe de vermelho, a Roma, gente. E do outro a gente tem a Lazio, com muitos jogadores top de linha também, assim como o nosso time. Então a promessa é de um jogo espetacular aqui nesse estádio. As duas torcidas estão muito animadas, pessoal. Vamos pro jogo, sem mais delongas. O jogo promete ser muito pegado, muito disputado, mas também um jogo muito técnico. Porque as duas equipes têm jogadores sensacionais. Vamos lá. Autoriza o árbitro, bola rolando para Lazio e Roma. Roma e Lazio é a saída de bola da gente. E vamos em busca desses três pontos que se a gente conseguir vai ser um gostinho diferente, né, cara? Porque ganhar de rival é outra coisa. Mas olha só que quem vem primeiro é a Lazio. A bola vem na ponta. Vai fazendo a jogada o chute. Defendeu o Abarak. Que defesa do nosso goleiro, hein? Olha o levantamento. Toque de cabeça do Keita. A bola vai pra fora. O Abarak ainda pulou na bola. Mas mesmo assim ela levou muito perigo. Meu jogador lá deu a falta sozinho, sem eu mandar. Mas enfim, cara. Fazer o quê? Vai chegando a Lazio. Depois desse vacilo. Olha o toque no meio na trave. Lazio vai tomando conta do jogo nesse início, cara. Olha, mais uma bola perigosa. O lançamento vem na área. Foi pra finalização e ela vai pra fora. Bola na esquerda. O toque de calcanhar pra trás. O toque no meio pro chute. Pro gol! Miroslav gozo e bateu. E ela levou o perigo, hein, cara? A gente tem que se cuidar. Só tá dando lá. A gente não tá jogando. Vamos levantar essa bola lá no segundo pau. Bola levantada. O toque de cabeça! Não pegou em cheio na bola. Ficou nas mãos do goleiro. Boa bola. O toque de cabeça defendeu o Marquete. Finalmente estamos chegando com o perigo, galera. Olha aí. Mais uma chance. Strutman puxou pro meio. Boa na esquerda. Na trave! Nem eu acreditava nesse chute do Strutman, hein, cara. Quase. Opa, meteu o drible ali. Vamos tentar de novo. Pé na esquerda do Strutman! Mentira. Mentira. Meu Deus, cara. A jogada foi idêntica, cara. Deus, velho. Olha isso. Duas finalizações seguidas do Strutman que levaram muito perigo e recolocam a gente no jogo, né? Olha a chegada. Destro, tô na frente. Pro DP. Tá na área DP e sai o goleiro e vai... Ai, meu senhor, cara. Três bolas na trave do primeiro tempo e a bola não entra. Opa! Jogada sensacional do DP pra bater pro gol! Defendeu o Marquete! Vamos lá, cara. Tá amadurecendo o nosso gol. DP. Mais uma boa jogada. Tá na área. Fuzilou! Marquete de novo. O goleiro da Lazio tá impossível. Hoje ele e a trave tão brilhando, hein, cara. Impressionante. E o DP jogando muito. Vamos lá, galera. Opa! Opa! É nossa. O DQ demorou dois anos pra dar o corte, mas deu certo. Destro, bola na frente pro Cardona, bater pro gol! A bola vai sair da lateral, cara. Vou até chamar o cara aqui. Vamos trabalhar mais essa bola. Bola no meio. Boa chance e vai bater pro gol! Porra, caramba! O Marquete hoje não vai deixar, não vai. O Marquete hoje tá endiabrado, cara. Acabou, acabou. Fim de clássico, pessoal. 0x0, mas foi um 0x0 muito pegado, cara. Dois times aí buscando todo momento o gol. Foi um jogo legal, foi um jogo bom. Mas fica aquele negócio, cara. Dá pra gente sair com a vitória. A gente teve boas chances. A Lazio também teve. Mas não conseguimos concluir. Na verdade, a gente conseguiu. O goleiro dele estava muito bom hoje. A Trave também não ajudou. Mas está de parabéns. O time fez uma boa partida, sim. Bem animadora pra mim e pra torcida. Agora tem que ver como é que vai ficar o prejuízo no que diz respeito aos pontos, cara. Porque aí o Ventus venceu, o Fiorentino. Então, olha só. Vai distanciar um pouquinho de novo. Juventus é o primeiro colocado do campeonato italiano com 43 pontos. Depois vem a Fiorentina com 40 pontos. Na terceira colocação, a gente vem aí com 37 pontos. E na quarta posição, fechando os classificados pra Liga dos Campeões, nós temos aí o Milan. Beleza, pessoal? Na quinta posição, vem Torino, sexto Udinese, sétimo Napoli e a Inter de Milão. É a primeira que está fora das competições europeias aí em oitavo. Ok, pessoal? Beleza? Vamos dar uma conferida aqui, galera. Na classificação da artilharia do campeonato italiano e também na Liga dos Campeões. Mas antes disso, olha só. Foi disponível aí, né? Sei lá, divulgado. O melhor jogador da Ásia, cara. O jogador que está mais se destacando na Ásia é o Caboce. Aquele cara mesmo. Sei que você conhece ele. Quem não conhece o Caboce, né, cara? Jogador aí do Sercipla, Jakarta. Um grande time aí da Indonésia. Na segunda posição, vem o Zerkovic do WA United. E na terceira posição, vem o Kim Taijin do Sujun Bada. Só gente famosa aí, hein, cara? Beleza? Vamos dar uma conferida aqui na classificação, como eu disse pra vocês, pessoal. Primeiramente, vamos dar uma olhada no campeonato italiano. Na artilharia, nós temos aí o Destro ainda na primeira colocação com 13 gols. Seguido por Calito Teves com 12 e Higuaín com 10, beleza? Nas assistências da Liga Italiana, a gente tem nada mais nada menos que ele. O Mito Andréia Pillo com 9 assistências. Seguido pelo Pérez Del Torino. E na terceira posição, vem o Pizarro do Sassuolo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele gostei pra ajudar na divulgação e mostrar que vocês estão acompanhando a nossa série. Próximo vídeo, a gente vai ter dois jogos contra o Torino, mas um deles é muito importante, que é pela Copa. Então, fiquem ligados. Nós vamos ter aí grandes reviravoltas. E também vamos ter a janela de transferências. Então, já deixa nos comentários aí dicas que vocês querem deixar pro nosso time, beleza? Me sigam no Instagram, no Twitter e no Face pra vocês ficarem ligados nas novidades e nas contratações também em primeira mão aqui da Roma. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra você acompanhar a nossa série na Master League e as nossas outras séries aí em primeira mão. Receber lá tudo bem direitinho os vídeos, beleza? Forte abraço, valeu e fui! Forte abraço, valeu e fui!